Fala galera, tô aqui, vou começar a gravação do vídeo clipe da Aleta Vamos já abrir pra vocês o meu mini estúdiozinho aqui Temos um LED aqui, um outro LED aqui, a câmera ali e duas luzes ali Tchau Fala galera, tudo bem com vocês? Acabei de gravar o segundo take do vídeo clipe da Aleta Esse aqui é o segundo look, depois vocês vão falar pra mim qual que é o look favorito de vocês, fechou? Valeu! Terceiro look aqui galera, espero que vocês estejam gostando aí Eu pelo menos tô adorando, tenho que trocar de roupa cada três takes Mas tá muito legal, fechou? Valeu! Galera, acabei de gravar o último take de Aleta Esse aqui foi o último look, acabamos aqui, foi tudo muito legal E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, fechou? Valeu!